Oi gente, tana! Vim aqui falar sobre updates do meu cabelo, que como vocês podem ver, encaixou agora. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que nunca cortei essa franja, isso é cabelo novo que no ano passado caiu ou quebrou, sei lá o que aconteceu com ele, e aí ele tá crescendo, e aí virou essa franja. Aí, esse mesmo motivo tinha feito o meu cabelo ficar com toda uma camada... Ai, droga, agora mexer... não pode mexer, eu já aprendi. Aí, o meu cabelo ficou... porque ele caiu muito, ele tava com toda uma camada, aquele estilo cogumelo, de cabelo novo crescendo, e as pontas bem coitadas. Só que eu tava gostando de deixar ele maior, então eu tava vivendo assim, fingindo que não era comigo, mas eu sabia que a hora que eu fosse no cabeleireiro cortar o cabelo, ele ia falar, minha filha, é, tá bizarro, e você vai ter que cortar mais curto pra deixar ele mais por igual. E aí eu tava tipo, ah, sei lá, tava usando ele sempre meio preso aqui, porque daí a parte de baixo funcionava. Mas aí, no fim das contas, eu falei, não, realmente eu preciso cortar o cabelo, tá meio bizarro mesmo. Aí eu fui aqui em Londres, no Luke Hutchinson, que é um cabeleireiro bem incrível aqui, ele é, por exemplo, o cabeleireiro da Vitória Beckham, e ele faz um monte de, enfim, de espilha, editorial, tarará. E aí, quando ele olhou meu cabelo, ele falou que eu imaginaria que ele ia falar que, de fato, pra ele ficar, fazer sentido, eu precisava cortar e desencanar, que eu queria deixar ele crescer, porque daí, enfim, ele ia ficar mais curto agora, mas depois ele ia fazer sentido. E realmente foi o que aconteceu, depois que cortou, na hora eu falei, ai, droga, cortei muito o cabelo, não queria cortar tanto. Mas aí ele realmente fez sentido, e especialmente porque daí eu não cortei mais a franja, disse, ele cortou bem pouquinho dessa parte, mas meio que virou essa franja. Aí agora eu tô até pensando em cortar um pouco mais, porque fica um pouco no olho, e incorporar, de fato, uma franja, que é uma coisa que eu nunca, nunca tive na vida, franja, mas cada vez que eu vejo foto de meninas de cabelo cachado com franja, eu acho muito mara, e percebi que agora essa pode ser eu. Então tô pensando ainda sobre a franja, tá, vocês podem deixar ir palpites no negócio, nos comentários, e aí eu vou falar um pouco dos produtos que eu tô usando agora. Hoje, por exemplo, eu lavei o cabelo e deixei ele secar sozinho, ele nem tá totalmente seco. É, acho que já tá totalmente seco agora. Eu só, tipo, faço assim, boto ele pra frente, essa parte e tal, e não mexo, bem boazinha, que eu aprendi já, que não pode mexer enquanto ele tá secando. Mas aí depois eu pego um pouco mais de óleo e coloco assim, bagunço, e aí ele fica. E outra coisa também, que... Ah, que bonitinho, os cachinhos são muito fofos. Outra coisa também é que depois disso, né, fiz, aí deu certo, o cacho encaixou, tá legal, iuuh! Aí depois eu um dia fiz uma escova, e aí eu falei, vamos ver, né, porque muita gente fala que não é bom ficar fazendo escova, porque depois o cacho vai perdendo a forma. Percebi que realmente o meu cabelo tá tudo sob controle, a escova não afetou ele, a memória dele. Claro que é importante, né, usar proteção térmica e tal, mas eu acho que até pra eu ter cortado assim, o cabelo tá... ele tá bem saudável, o cabelo tá num bom momento, eu diria. E aí eu trouxe alguns produtos que eu tô usando, eu tenho testado um monte de coisa, eu uso assim um monte de produto de uma vez, também pra finalizar, e cada dia eu faço uma coisa diferente. Então não dá muito pra falar assim, não tem acho que uma receita do que tá funcionando, que eu acho que com o cacho é isso, é um grande experimento infinito. E aí às vezes eu deixo ele secar assim, às vezes eu deixo ele secar um pouco mais, tipo, não tão soltão, assim, e aí às vezes eu também quero usar ele preso, né, como eu já comentei, eu não sei, em algum vídeo. Eu sempre vou gostar também do cabelo preso, do coque baixo, dele esticadinho, risca no meio e tal, então pra mim são opções, e agora eu tenho essa opção também. Então, bom, vamos lá aos produtos. Primeiro um que eu comprei no Brasil, que eu fui pro Rio quando eu tava no Brasil, e eu ia ficar três dias, e eu acabei ficando 13 dias. Eu não tinha nada de produto de cabelo. E aí eu fui na farmácia e comprei esse aqui, eu serve cachos, óleo extraordinário, duplação, finalização e day after, creme para pentear com óleo de coco. Muito bom esse aqui. Isso é uma coisa que todo mundo, todo mundo não, mas muita gente eu já vi falando que pra cacho tem que testar muitos produtos de farmácia, porque tem muita coisa boa, e realmente maravilhoso. Tenho usado ele bastante. Outra coisa que eu tenho usado bastante, coitado, esse aqui, esse sempre, né, eu já usei ele por... faz muito tempo que eu uso ele aqui, é o Oil Reflections da Vela Light. Ele já tá realmente quase acabando, mas eu tenho um fechado. Porque eu acho que ele é tão levinho que dá pra passar, assim, sem medo. Isso foi uma coisa que também eu realmente aprendi muito a quantidade de produto, né, porque, sei lá, eu nunca aprendi na vida que eu podia passar, assim, muito produto. Meu cabelo realmente, ele aguenta uma quantidade industrial de produto. Então eu fui aprendendo isso, inclusive o dia que eu realmente entendi, foi o dia que eu fui, quando eu tava no Brasil, que eu fui no Ricardinho, que foi a primeira vez, na verdade, que a gente fez esse cabelo. Só que eu não tinha conseguido eu mesma fazer sozinha, porque ele tava maior e tava meio, assim, não ficando tão fácil, né. Aí no dia que eu fiz com ele, ele usou difusor, ele fez algumas mechas com babyliss fininho, e aí agora ele já tá ficando assim por conta própria, depois do corte. Então isso foi realmente muito positivo. E aí com o Ricardinho, eu aprendi que realmente a quantidade de produto que eu tenho que passar é muito maior do que a que eu usava. E produto todo dia, né, porque eu lavo o cabelo, sei lá, umas duas vezes por semana, e aí passa produto todo dia, passa mais óleo sempre, né, precisa hidratar muito o cacho. Aí outro que eu tô usando muito pra fazer especialmente essa... nesses momentos que eu não tô, nos dias que eu não lavo, é esse aqui que é o Aqua Oil, que é um spray novo de finalização que a Herbal Essences lançou. A Herbal é super minha parceira, tá, mas não tem nenhum publi nesse vídeo, eu estou aqui falando espontaneamente dos produtos. Ele é muito legal, ele é um spray bifásico, se agita. Esse aqui tem aloe e coco, borrifa no cabelo, então é ótimo pra dar uma hidratada nele, meio que nesses dias off lavagem. Mas ele também vai super bem no cabelo molhado. Eu usei ele alguns dias que eu fiz a finalização não tão... cabelos cachos tão soltos assim, também vai bem e tem proteção térmica. Então, se algum dia, por exemplo, eu vou precisar secar com um secador, daí ele é uma boa. Também tô usando muito, eu não lembro se eu já mostrei em algum vídeo e falei, já é beauty. Eu falei no Instagram, eu só tenho certeza, mas aqui no YouTube eu não sei se eu tinha falado. Esse é o booster de definição, ele tá acabando. Eu não sei como eu vou fazer quando ele acabar, vou ter que pedir pra alguém mandar pra mim do Brasil, porque realmente eu gosto muito do efeito dele. Ele ajuda muito a definir e também segurar o cacho. E ele também é bem versátil, porque também nos dias que eu vou finalizar não tão... não tão cachos soltos, ele também vai bem. Então, assim, tudo isso que eu tô mostrando, nada eu uso sozinho, tá? Eu fico misturando todos eles. Então, cada hora é uma combinação diferente. E aí, eu também não trouxe vários produtos, mas eu tô usando muito também o Levin, do Jeb... Eu tô usando bastante todos os produtos do Jeb Beauty. O shampoo, o condicionador e o Levin. E aí, eu também uso o booster fortificante, quando eu lavo o cabelo misturado no shampoo. Aí, às vezes, eu misturo o booster fortificante em qualquer outro shampoo que eu vá usar. O shampoo que eu também tô usando muito é o de coco também, da Herbal Essences, que eu amo. E aí, às vezes, eu uso ele e alguma outra máscara. Enfim, eu fico fazendo essas misturas, porque eu acho divertido. E aí, a outra coisa que eu comecei a usar na semana passada foi a linha nova de cachos da Herastase. Curl Manifesto. Esse aqui, darei mais notícias quando eu souber sobre o lançamento no Brasil. Acabou de lançar aqui fora. Eu fiquei super feliz. Quando eu abri a caixa, eu não fazia ideia do que era, né? Quando chegou, eu abri a caixa e falei... Uma linha inteira da Kerastase para cachos seria meu sonho. Porque eu sempre gostei muito de Kerastase. Meu cabelo sempre gostou muito de Kerastase. Eu lembro uma época que eu comprava a máscara, a máscara Intense, e deixava ela morando no cabeleireiro. Ela era minha, mas morava no cabeleireiro, porque toda vez que eu ia, eu usava ela. Realmente é uma marca que eu usei muito, né? Minha vida inteira. E fiquei bem feliz com esse timing perfeito deles lançarem uma coleção de cachos. Então, eu usei já umas três vezes que eu lavei o cabelo, usei os produtos. Tem shampoo, máscara e condicionador. E aí, tem dois finalizadores. Um que é mais creme e um que é mais gel. Tem um óleo também, que eu... Enfim, eu não peguei tudo para mostrar. E aí, tem esse spray de dia seguinte, para dar aquela reativada nos cachos. Também é muito bom. Então, hoje, por exemplo, eu passei o creme com um pouco do booster definição do GE Beauty. Aí, depois passei por cima esse aqui. E aí, quando o cabelo ficou mais seco, eu peguei o óleo da vela para dar uma bagunçada. Provavelmente, amanhã, eu vou fazer uma mistura de usar esses dois sprays. Por aí vai. Isso é só um exemplo, mas foi o que eu usei esses dias. Quer dizer, no caso, essa sequência foi a que eu usei hoje, né? E aí, é isso, gente. Eu estava louca para gravar esse vídeo, porque desde que eu redescobri, já faz um tempo, né? Mas agora que encaixou o cacho, realmente foi um grande momento na minha vida. Eu só acho um pouco estranho ficar vendo o cabelo no olho, assim. Ele me incomoda um pouco. Aí eu fico pondo a mão, eu sei que não pode pôr a mão, aquela coisa. Mas tá funcionando. Vamos ver se eu corto a franja ou não, aceito palpites. Porque eu acho que, assim, eu realmente agora quero deixar meu cabelo crescer. Porque eu quero ver ele maior com os cachos e tal. E aí, óbvio que eu também quero que cresça tudo. Só que, já que agora ele tá mais curto, eu pensei que seria um bom momento para eu fazer o experimento da franja, né? Enfim, aceito sugestões e opiniões nos comentários. Bom, como sempre, quem, enfim, tiver dicas de produtos para compartilhar. Eu tenho uma lista de coisas que vocês já falaram e que eu ainda quero experimentar. Mas, vamos lá, é um processo, né? Infinito, porque agora vai ser assim. Para sempre, eu vou ter a opção dos cachos. Então, ainda vai render uns conteúdos. E aí, eu comprei um difusor e usei ele outro dia. Eu nunca tinha usado ele para fazer o cabelo, assim, desde que o corte encaixou. Realmente, assim, é uma super mão na roda, né? Porque se você não quer deixar o cabelo secar natural, porque você não tem tempo. Ou porque, sei lá, tá frio e você não quer ficar de cabelo molhado. Realmente, é a solução. Porque, imagina, não tem como secar com secador. Porque daí, não... dá uma bela destruída. Eu só achei que eu senti que eu precisei hidratar mais o cabelo. Quando eu usei o difusor. Mas, super rola também. E aí, o babyliss bem fininho. Sei lá, eventualmente, eu ainda vou fazer aqui um pouco nessa frente. para ficar mais enrolado e não ficar tanto no meu olho. Vamos ver. Mas é isso. Acho que falei o geral update dos cachos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.